Fala galera, estamos aqui para ensinar como criar uma OC em uma história. Lembrando, existem muitos tipos de OC's e muitos tipos de personagem. Porém, vamos explicar cada um deles. Não, este não é um vídeo de Adventure Quest 3D, porém o RPG é perfeito para demonstrar isso. Bem, o primeiro item que temos que falar são as três tipagens. Personagem oficial, personagem meme e OC. O personagem oficial é mais fraco que um meme, porque memes podem fazer piadas sem Tom Force. Enquanto isso, quando falamos de OC's, tem o que nós quisermos colocar dentro e são estes que vamos falar aqui. Ou seja, Chuck Norris é meme, Goku é oficial, Naruto também é oficial, Saitama também é oficial. Não importa qual o protagonista de anime, se a obra oficial é um personagem que já existe e já tem o seu conceito pronto. Uma regra das OC's é o seguinte, não quebre a regra da existência da minha OC. Se alguém criar um golpe que afeta o seu, mas o seu for imune a o tal golpe, quer dizer que as duas OC's não podem coexistir e uma vai ter que sair. E não é na trama, por conta que se não, a treta vai comer solta, amigo. Segunda coisa, saiba criar a backstory da sua OC. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero criar um guerreiro. Eu quero criar o maior guerreiro de todos. Que é imune a qualquer magia que possa existir. Este guerreiro cai na escala DN, Deus normal. É uma escala que eu inventei, porém vocês podem inventar as suas escalas. Sendo que o limite da imaginação é um DS. Sim, eu já delimitei o limite da imaginação humana como um DS, porque é o que você quiser que aconteça. Esse nosso DN irá lutar contra o quê? O que ele será? Digamos que o nome dele seja Pablo. O Pablo é um grande DN e sua arma é uma escopeta. Começamos já bem com o Pablo tendo uma escopeta. Pablo nasceu em uma cidade, quando era jovem aprendeu a atirar com seu pai. Perto da cidade do México. Já temos a nacionalidade dele? Quando, de repente, bandidos destruíram sua casa e mataram todas as famílias, incluindo o próprio Pablo. De repente, um anjo lhe deu uma carabina. Uma carabina com balas mágicas infinitas. E também uma super resistência a qualquer arma que pudesse tentar furá-lo ou qualquer magia que tentara acertá-lo. Logo, Pablo se tornou um justiceiro, salvando a todos com sua carabina. É tipo assim a criação do personagem. Do lado dele, neutro. Porque ele ajuda apenas aqueles que são necessários. É assim a criação. Digamos que alguém invente alguém que... Ele pode perfurar a magia do Pablo. Apenas se você quiser que perfurem a magia do Pablo, ele pode perfurar. Não adianta quanto a pessoa chore. Porque o OC não é dela, é seu. Isso faz com que os dois OC não possam coexistir no mesmo lugar. Porém, se vocês entrarem em um acordo, talvez até fique interessante o universo. Porém, até que entrem em acordo, vocês vão brigar pra caralho. Eu já briguei muito com alguns amigos meus, até que eles entendessem o meu conceito de DS. E até que ficasse nivelado na mente deles, que eles entendessem como funciona. Demorou um pouco, mas aprenderam e entenderam. Tanto que é um conceito que não atrapalhou ninguém. É um conceito perfeitamente estático na história que não muda nada. Apenas acrescenta personalidade e apresenta o universo de uma maneira diferenciada que dá foco nos personagens corretamente. Além do mais, se você souber fazer o seu personagem ter carisma, ter carisma é o personagem brilhar na história. E com isso, ele vai ser querido. Por todas as obras. Eu não vou falar o nome dos meus OC's aqui, porque eu ainda não registrei a maioria deles. Mas alguns eu já registrei. Bem, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo e turururu.